Música Boa tarde gente, estamos aí com mais um vídeo Resolvi fazer esse vídeo porque várias pessoas têm postado alguns e-mails, algumas informações para mim Junto ao Facebook, junto aos meus e-mails, inbox, mandando alguns recados e até me ligando O que está acontecendo é o seguinte Nós temos várias empresas que foram reprovadas nas análises que nós fizemos Que estão divulgando, que estão fazendo laudos Estão divulgando, que estão se associando a laboratórios a qual eu estou fazendo as análises Enfim, que essas empresas mudaram, que essas empresas estão atendendo as normas de qualidade Então o que eu quero de informar a maior parte das empresas que foram reprovadas É que infelizmente, devido a má fé por parte dos laudos que vocês forneciam para nós consumidores Para nós lojistas O laudo das empresas, laudo que as empresas fornecem hoje Tem a mesma validade que papel higiene Infelizmente Me desculpem a forma que eu estou falando Vamos assim dizer, meu advogado viu uma coisa dessa e ele fica doido Eu vou ter que virar para ele e falar assim Doutor Carrara, desculpa, isso foi um adjetivo de forte emoção Mas enfim, não tem outra palavra para se falar gente Nosso intuito era de moralizar o mercado A gente está tentando fazer com que isso seja feito Através das ações que todos nós, todos vocês já sabem que eu tomei Que vocês também vêm tomando Os laudos eu também não fiz sozinho Tem vários laudos de consumidores na internet Que fizeram laudos e comprovaram as denúncias que nós fizemos E o que eu quero informar para vocês é o seguinte As empresas que foram reprovadas Nós, no caso eu, vou estar fazendo novos laudos das proteínas Juntamente, óbvio, com BCAA, com glutamina A qual eu já venho fazendo, já venho desenvolvendo um trabalho Isso eu vou fazer, resolvi fazer por quê? Porque como o nosso intuito é de moralização no mercado Então vamos ver quem é que se moralizou E vamos ver quem ainda acha que consumidor, que logista é palhaço Entendeu? Eu acho que já que o intuito é a moralização do mercado E que as empresas estejam dentro dos padrões de qualidade Para que se tenha uma concorrência leal entre elas Porque é meio complicado Uma empresa vender whey protein E a outra empresa vender farinha como whey protein Vender lá produto adulterado como whey protein Isso é uma concorrência totalmente desleal Não tem como E até para a saúde do consumidor Sem comentários, né gente? Então nós vamos fazer Vamos refazer as análises Dessas proteínas que foram reprovadas Eu vou ver com o meu advogado de que forma que a gente vai poder divulgar isso Porque algumas têm liminares contra mim Me proibindo de informar o nome de algumas marcas Mas enfim, vamos ver se a gente consegue contornar isso daí Outra coisa que eu gostaria de falar Sobre uma marca em específico Que realmente me chama muito a atenção Que eu já falei várias vezes e vou voltar a falar de novo É a empresa Advantage Food É, a empresa Advantage Food do Sr. Wagner e do Sr. Jair Gomes Essa empresa Todas as marcas de proteínas que eles fizeram Que nós analisamos Foram reprovadas Inclusive nós pegamos um BCA da Matrix agora há pouco tempo Analisamos o produto e não tinha BCA no produto Entendeu? E nós temos laudo, prova e contraprova Quero deixar claro isso para os donos da Advantage Food Certo? Porque eu gostaria de chegar perante um juiz e mostrar isso Já que vocês estão dizendo que vão me processar Que vão me levar perante os tribunais Façam isso Façam isso Eu estou... Olha, vocês não sabem... Chega a me dar ansiedade Pra me chegar na frente de um juiz O juiz vai olhar pra minha cara e falar assim Sr. Félix Bonfim O senhor tem as provas daquilo que o senhor está falando? Tenho excelência Eu tenho as provas Está aqui Laudo, prova, contraprova Mais laudos de consumidores O produto lacrado original Entendeu? Metodologia oficial que eu mandei fazer o laudo do BCA Pela metodologia oficial Então não adianta ficar me ameaçando Ficar ligando no meu celular Viu, gerente da Advantage Food? Ficar mandando recadinho Em Instagram Falando merda em Instagram Desculpa, não posso falar merda Desculpa Falando dejetos Falando dejetos no Instagram Que ele treina 25 anos Que se ele não tiver credibilidade De quem vai ter Grande coisa Você vende produto adulterado, amigo Acabou Entendeu? Nosso intuito era moralizar o mercado A gente vai ver isso agora Vamos pegar aí várias empresas Que foram reprovadas Nós vamos refazer as análises E vamos ver se essas empresas Estão dentro dos padrões de qualidade Se essas empresas estão aptas A fornecerem os produtos Que eles dizem que estão fornecendo para nós Isso aqui é importante Porque as empresas de qualidade As empresas que foram aprovadas Todos nós já sabemos quais são Todos nós já sabemos Quais as empresas que nós podemos Ter confiança Vamos ver se a gente pode aumentar Esse leque de confiança E eu espero Sinceramente Que nos laudos Nas provas e contraprovas Das novas análises Que a gente vai fazer agora Que nós já estamos fazendo De glutamina e de BCAA Eu torço sinceramente Para que os resultados Sejam diferentes Daquilo que eu espero que vai sair Porque eu acho Que vão ser poucas as empresas Que vão passar Mas eu torço Para que eu esteja enganado Porque pelo menos assim A gente vai saber Que o mercado Em si Acordou Entendeu? E viu que ninguém mais aqui Está dormindo de toca Viu que ninguém mais aqui Quer ser enganado Certo? Porque Infelizmente O mercado Que eu digo Somos nós Consumidores Somos nós Logistas E as próprias empresas Que estão sofrendo Com esses resultados negativos Porque infelizmente Eu volto a dizer Se dependesse da Anvisa Até agora Eu não vi Nenhuma atitude concreta Da mesma Espero que eu ainda veja Mas até agora Eu não vi A Anvisa fazer Absolutamente Nada Beleza? Vou dar mais um aviso No próximo vídeo Trago para vocês Sem falta As marcas De produtos importados Como eu tinha falado Para os consumidores Que são colocadas No Brasil Que são enfiadas Goela abaixo Para nós Consumidores E lojistas Como sendo marcas Top de linha mundial E na verdade São marcas boas Marcas baratas Que são vendidas No mercado americano No mercado europeu Mas que aqui no Brasil São super valorizadas Em cima do marketing Para simplesmente Acarretar valores Absurdos A qual a gente está pagando Também vou trazer Informação para os lojistas Para os importadores Para vocês terem acesso A importadoras Que consigam repassar produtos Com preços de qualidade Mas eu já vou avisar vocês Eu já vou avisar vocês Lojistas Eu vou passar Eu vou abrir Porque não me interessa É aquilo que eu falei Informação é poder E toda informação que eu tenho Eu vou transmitir a vocês Eu vou passar isso a vocês Só que eu também Vou estar pegando Com os mesmos fornecedores Que vocês Então se você acha Que você vai ter Uma margem de lucro absurda E achar que você vai ganhar 200, 300% Em cima do consumidor Não vai não Não vai não Não vai porque Eu não vou fazer isso E as pessoas vão ter Um parâmetro baseado No que eu vou estar Repassando também Entendeu? Então muito cuidado aí Eu sei que tem muito espertinho No mercado Querendo se dar bem E eu não vou ajudar Essa galerinha não Não vou ajudar Essa trupe não Você consumidor também Tem que deixar claro Que você também pode Fazer sua importação informal Trazer importado para fora Desde que você atenda Os trâmites legais Eu acho que eu vou fazer Um vídeo também Para vocês Explicando tudo isso Porque o consumidor Ele tem que ter a opção Tanto de comprar O produto nacional Quando ele tem que ter a opção De comprar o produto importado Lá fora E ele tem que ter a opção Também de fazer Essa importação Entendeu? Não vamos ser hipócrita Não vamos tampar o sol Com a peneira A verdade é essa Certo? Próximo vídeo Também eu vou estar trazendo O resultado de mais laudo De BCA De glutamina De proteínas Que não foram analisadas E de proteínas Que já foram analisadas De marcas Que foram reprovadas A gente vai trazer Para vocês Para ver se essas marcas Se adequaram Ver se essas marcas Estão dentro dos padrões De qualidade Ver se essas marcas Podem voltar ao mercado E podem ser consumidas Tendo confiança Ou pelo menos O mínimo de credibilidade Certo? Como eu vou divulgar Essas marcas Eu não sei Vou ver com o meu advogado Se existe uma forma Por exemplo Acho que eu não posso falar É... De forma negativa De forma negativa Ninguém vai querer que eu fale Ô! Sua proteína foi reprovada Vagabundo Aquilo lá não pode mais Não pode Porque o pessoal usa Os adjetivos De forte emoção Para me denegrirem Perante os juízes Então Eu acho que falar bem Se a marca passou Ou não Eu acho que pode Não sei Eu vou conversar Com o meu advogado Enfim Vamos ver Quem se adequou No mercado Se o pessoal Se moralizou Ou se Com o perdão da palavra Se a zona ainda continua Beleza gente Próximo vídeo Eu espero vocês Espero que todos me acompanhem Um abraço Tchau Tchau Tchau